Gente, eu tô passando aqui no meu canal pra mostrar um tapete, vou fazer um tapete hoje, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que vocês vão entrar, pra me tirar as dúvidas das minhas colegas do meu canal, Marisa Terzinato, né? Porque ela tá perguntando que tamanho das tecidinhas que eu corto. Aí eu corto oito por oito, oito por oito, mas eu não sei, é oito por oito, mas aí eu corto de todos os tamanhos, tá vendo? Porque como retalho é pequenininho, restinho de confecção mesmo, aí vem pequenininho assim, ó, aí eu corto assim de vários tamanhos assim, ó, mas não dá diferença, viu? Aí, tá vendo? Fica tudo pequenininho, oito por oito, aí eu faço oito por oito, mas eu faço todo tamanho também, assim eu faço, eu, pelo, coisa mesmo, aí ó, tudo pelo tamanho. Aí eu vou riscar o meu tapete e vou fazer aqui o coração vermelho e aqui eu vou colocar preto, eu ganhei muito tecido essa semana, vermelho com preto, aí eu vou fazer um pra mostrar pra vocês o tanto que fica bonito. Espero que vocês possam gostar, que eu posso estar ajudando, deixa o meu like, deixa o like aí pra mim, inscreva no meu canal, que eu tô muito feliz que todo mundo tá se inscrevendo no meu canal. E aí vamos... Gente, aí vocês drobam o pano no meio assim, ó, aí o tapete você faz o tamanho que vocês quiserem, porque aí você dobra no meio assim, ó, pra ficar certinho, aí você dobra e faz o coração, aí você faz o coração no meio pra frente aqui, o coração acho que todo mundo sabe fazer, aí você pega o coração assim, ó, e risca. Agora vamos encher. Agora 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 encher. E assim ficou pronto. 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 Agora eu vou colocar os pretos por fora. Agora eu vou colocar os pretos. E assim ficou pronto. E aí 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 Aí E aí E aí E aí E aí E aí No banheiro fica lindo Espero que vocês gostarem Do meu tapete Do meu trabalho Inscreva-se no meu canal Deixe seu like